Um Pouco do Nordeste Perdoa, amor, se atrapalhei a sua vida Retorna, minha, mas mulher solteira pode cantar aí, vai, vai, vai Alô, alô Eita, minha amiga certa, só te derramar Aí a forrozeira tô O seu bebê Eu nunca mais vou te fazer Os piva de bom Jesus, de bom Não piscar nada pra você entender Tô precisando falar com você Já tem duas horas que eu tô te ganhando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no chão Onde você tá? Me diga aí que eu vou Perdoa, amor, se atrapalhei a sua vida Retorna, minha, ligação querida Alô, atenda o telefone, por favor Alô Aqui quem tá falando é seu amor Alô Atenda o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer Alô Atenda o telefone, por favor Alô Aqui Alô Atenda o seu amor, o seu bebê Vou te fazer sofrer Mas olha o repertório, não no rodadinho Ao vivo no forró Ao vivo no forró Ai, nega E chorou no forró Ai, nega Ai, nega Ai, nega Ai, nega Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que seja um homem foda que te faça feliz Eu não fui aquele cara que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Eu quero ter o seu sorriso, o mesmo não está no pé Saber ir embora também é prova, meu amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele me leve pra viajar Lá da Correio Lá da Correio, onde você sonhou morar Faço amor contigo do banco Me trajo um carro Te leve pra jantar naquele restaurante cá Mas deixa eu te dar uma vida Vai saber que tudo isso só seria melhor comigo Vai, Robertinho, no corró Pois é só pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria E ele seja um homem foda que te faça feliz Já que eu não sou aquele cara que você sempre queres Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ter o teu sonho, o mesmo não está no pé Sabe, em bom Prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Na torre onde você sonhou casar Que faça amor contigo no banco Me traje um carro Te leve pra jantar naquele restaurante cá Mas deixa eu te dar uma vida Vai saber que tudo isso só seria melhor comigo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Um pouco do Nordeste Pra ter com respeito Mas você só deu bancada Te peguei com outro sarrafalha e gaçapada Hoje eu descobri que você não rale Hoje eu descobri que você não rale Só deu bancada Te peguei com outro sarrafalha e gaçapada Só não me direi, eu sou trabalhador Ganho meu dinheiro, quem você perde eu dou Não aguento mais, sou muita sacana Muita fuleira e o que você nem aprontou Olha essa bandida, eu sei que vou fazer Hoje eu vou beber, eu vou dormir no camaré Vou sair de casa e arrumar outra mulher Achar o meu dinheiro pra esquinhar o camaré Hoje eu descobri Hoje eu descobri que você não rale Travei com respeito, mas você só deu bancada Te peguei com outro sarrafalha e gaçapada Hoje eu descobri que você Te peguei com outro Sua rapariga e gaçapada Sua rapariga e gaçapada Lendo a pegada no forrado, rodo a ti Hoje eu descobri que você não rale nada Hoje eu descobri que você não rale nada Travei com respeito, mas você só deu bancada Te peguei com outro sarrafalha e gaçapada Quem você não rale nada Pra ter com respeito, mas você só deu bancada Te peguei com outro sarrafalha e gaçapada Sou bom bem direito, eu sou trabalhador Gasto o meu dinheiro que você pede e eu dou Eu não aguento mais, eu vou dançar cantada Muita fuleira e alguém você nem aprontou Olha essa bandida, eu sei o que vou fazer Hoje eu vou beber, eu vou dormir no camaré Vou sair de casa e arrumar outra mulher Gastar o meu dinheiro Hoje eu descobri que você não rale nada Hoje eu descobri que você não rale nada Pra ter com respeito, mas você só deu bancada Te peguei com outro sarrafalha e gaçapada Hoje eu descobri que você não rale nada Pra ter com respeito, mas você só deu bancada Te peguei com outro sarrafalha e gaçapada Se é Robertinho, eu vivo no espeto e brasa aqui, meu garoto E tome fora, negão Pena pegada no forrado, Robertinho Final de semana, levamos pro bolo Eu vim cascar de palma, derrubar o bolo no chão Vai rolar cachaça, parelhão, hein? Hora da manhã, da volta do pecado A bichinha beba, todo vira Eu e meu parceiro, o cascar de palma Eu vim cascar de palma, eu vim cascar de palma Pé da raqueirada, pé da raqueirada Eu vim cascar de palma Pé da raqueirada, nós é o pé da raqueirada Eu vim cascar de palma, cascar de palma Nós é o pé da raqueirada, o pé da raqueirada Eu vim cascar de palma, cascar de palma Nós é o pé da raqueirada, o pé da raqueirada Final de semana, levamos pro bolo Final de semana, levamos pro bolo Eu vim cascar de palma, derrubar o bolo no chão Vai rolar cascar, só fale não, hein? Hora da manhã, da volta do pecado A bichinha beba, tudo vira Eu e meu parceiro, o cascar de palma Eu vim cascar de palma, eu vim cascar de palma Pé da raqueirada, nós é o pé da raqueirada Eu vim cascar de palma, eu vim cascar de palma Eu vim cascar de palma, eu vim cascar de palma Eu vim cascar de palma, eu vim cascar de palma Eu vim cascar de palma, eu vim cascar de palma Eu vim cascar de palma, eu vim cascar de palma Eu vim cascar de palma, eu vim cascar de palma Um Pouco do Nordeste 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 Eu digo chama as bichinhas, vai rolar esquenta no posto de gasolina Cerveja gelada, mas só que tem ruim no bimba queigada Põe no chão, forró, moleque, as peças sobre paredão Pode chamar que tem opção, pegar o sol pra mão, isso é festa de feriô Chama as bichinhas, vai rolar esquenta no posto de gasolina Cerveja gelada, mas só que tem ruim no bimba queigada Põe no chão, forró, moleque, as peças sobre paredão Pode chamar que tem opção, pegar o sol pra mão, isso é festa de feriô Vamos dançar forró, festa de feriô Vamos dançar forró, festa de feriô Vai ligar, vai ligar, vai ligar A sonorização é dele Ragilo Sô Ar 20 A história é Cerveja gelada Moindo de roqueirada No chão forrada Porque as canças politicianas Pode chamar que tem, curtição, pegar o sol com a mão, isso é festa de interior Só enchei derrubando aí, olha que chato, as peixinhas, vai rolar esquina, mas tudo em casa Cerveja gelada, mas também tem o índio de roquejada Oi, paixão, forró, moleque, a canção solitária Pode chamar que tem, curtição, pegar o sol com a mão, isso é festa de interior Vamos dançar porró, vamos dançar porró, festa de interior Vamos dançar porró, vamos dançar porró, festa de interior Vamos pegar Raimundinho Produções Passando o repertório novo, vai, negão, aquela, vai, negão, aquela, aquela, negão Força do forró, meu garoto, vai Wow Um pouco do Nordeste Fazendo o caminhão subindo do baranhão com o gado Olha que chava no pau-touro Nós botando pega Tatei no pé de serra, embaixo do juazeiro Vai mexendo a brasa, a carne subindo o chino Eu точchau, vamos dançar, a carne subindo o chino Vai mexendo a brasa, a doença do chino Vazeram pra é, pago de balada A galera de Bom Jesus é diferenciada Vai, vai Mas um caminhão subindo do baranhão rongado Olha, desamando o pau-touro, nós botando pega Batendo pé de serra embaixo do rio azedo Vai rasgando a cana, a carne subindo o cheiro E retendo, dançando o coladinho Misturando o pé na pira, gostoso, assim O parra da cidade é bom, pagou de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera de Bom Jesus é diferenciada Vaquejada é vaquejada Barra da cidade é bom, pagou de balada Vaquejada é vaquejada A galera de Bom Jesus é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada A galera de Bom Jesus é diferenciada Valeu, velho, João Lino, Eunice e Céia A galera do Ceará com a gente, mas tá no presente Bota do forró, meu garoto Opa! As paquitas de Bom Jesus Eu vou falar pra tu, pra tu falar pra ela Eu vim falar pra ele, pra ele, pra ele, falar pra eu Falar para o pai dela, também para a mãe dela Põe eles dois falar com ela, pra ela vir falar comigo Eu não aguento mais o desprezo que ela viveu Será que me deixou, não quer mais viver com eu Eu não aguento mais o desprezo que ela viveu Será que me deixou e não quer mais morar com eu As paquitas de Bom Jesus Marcando o presente Nossa Só enche Olha a mulher sumiu de casa Lembrando a sejadeira Pensou na aliança Lembrando a sejadeira Não matem nem mensagem, não matem na alegação Só deixou a aliança Ensinar o parente A mulher descobriu Uma mensagem suspeita Ela sumiu de casa Em plena sejadeira Não matem nem mensagem, não matem na alegação Só deixou a aliança Olha que eu vou falar pra tu, pra tu falar pra ela Eu vim falar pra ele, pra ele, falar pra eu Falar para o pai dela, também para a mãe dela Põe eles dois falar com ela, pra ela vir falar com eu Eu não aguento mais o desprezo que ela me deu Será que minha jovem não quer ver, bora comer E tome forró Arrocha a sécula no forró Bota mais um ano Vota no forró, meu garoto Vota no forró, meu garoto Opa As paquitas de boi azul Eu vou falar pra ele, pra ele, falar pra ele, falar pra eu Também para a mãe dela Põe eles dois falar com ela, pra ela vir falar com eu Eu não aguento mais o desprezo que ela me deu Será que me deixou, não quer mais viver com eu Eu não aguento mais o desprezo que ela me deu Será que me deixou e não quer mais morar com eu As paquitas de boi azul, bacana o presente Nossa Só enchei Olha a mulher sumiu em casa E quando a seja vira Deixou valença E quando a seja vira Não matem nem essa vida Não matem na ligação Só deixou valença em cima do paredo A mulher descobriu Uma mensagem suspira Ela sumiu em casa Em plena sexta-feira Não matem nem mensagem Não matem na ligação Deixou valença Olha que eu vou falar pra tu Pra tu falar pra ela E eu me falar pra ele, pra ele, falar pra eu Falar para o pai dela Também para a mãe dela Feliz Deus falar com ela Pela vim falar com eu Eu não aguento mais o desprezo que ela me deu Será que me deixou e não quer mais morar com eu Será que me deixou e não quer mais morar com eu Será que me deixou e não quer mais morar com eu Será que me deixou e não quer mais morar com eu Será que me deixou e não quer mais morar com eu Será que me deixou e não quer mais morar com eu Será que me deixou e não quer mais morar com eu Será que me deixou e não quer mais morar com eu Será que me deixou e não quer mais morar com eu Será que me deixou e não quer mais morar com eu Será que me deixou e não quer mais morar com eu Será que me deixou e não quer mais morar com eu E tome forró, a rocha acerta no forró Bota mais um ano forró, nega Um pouco do Nordeste Vai, vai! Procurei, encontrei meu amor Minha cara a metade Te mostrei Encontrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro do mundo Quer ser meu par Procurei, entendi Sem você eu já não durmo Nem sei o ar Sonho é viver Todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia eu chame Todo dia eu amo Sou você Vai, vai! Vai! Vem! 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 Sou você Sem 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 você Quem eu sou Pássaro no túmulo Sem você eu já não durmo Nem sei voar Sonho é viver Todo dia quer Chama, chama Só você Vai valer a pena É, conhece Todo dia quer René da Média Só você Redondinho Produções Só você E aí E aí Música Toda vez que é o cheiro do céu é fome Eu morro de volta e me fazer amor Quando eu te vejo eu me sinto mais jovem Tu és arte, rege um gravaço Minha deusa Não nasceu Nasceu pra mim Colate, colate, colate Minha deusa Não nasceu Pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Pra ficar colate Rege um gravaço Música Música Muito bem, muito bem Eu morro de volta e me fazer amor Música 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 Chorei Música 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 Valeu, Luiz! Valeu, Luiz! Foi a lona, foi a lona Eu me apaixonei quando eu beijei a sua boca Foi a lona, foi a lona Eu me apaixonei quando eu beijei a sua boca Foi a lona, foi a lona Eu me apaixonei quando eu beijei a sua boca Olha que eu tô amajudez procurando problema E tudo isso por causa do esquema Comentário rolando, mas eu não leio não Por essa morena eu arrumei, foi confusão Já tem que encandei, mais de uma vez Por essa danada foi que eu me amajudei Foi a lora, foi a lora Eu me amajudei quando eu errei a sua boca Foi a lora Eu me amajudei quando eu errei a sua boca Foi a lora, foi a lora Eu me amajudei quando eu errei a sua boca Foi a lora É que danada Música Bota mais um ano Música Música Vamos deixar de vocês Música 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 Música